Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês aqui um outro tipo de gancho que eu estou fazendo com PVC, todo em PVC, então eu tirei um pedaço desse tubo aqui de PVC, já marquei, já comecei a cortar aqui, já comecei a cortar, vou pegar dois pedaços desse, corto, depois eu esquento ele para ele alinhar, entende, vou cortar dois pedaços, vou cortar também dois ou três pedaços desse aqui, depois eu mostro para vocês a quantidade que eu coloquei, cortando aqui, vai ser dois desse tubo preto, vai ser desse aqui talvez dois também, vou ver a espessura que vai precisar, eu tenho esse branco aqui também o que eu ia utilizar para outra peça, utilizar aqui também, é um grosso de 4mm, vou medir depois, vai esse aqui também que é um tubo cinza, vou usar duas chapas dessa, e vou usar esse aqui marrom, acho que é marrom, é isso mesmo, vou fazer a montagem aqui, cortar tudo, depois que tiver cortado, eu vou e mostro para vocês como é que eu vou montar, vou alinhar, vou prensar ele, vou esquentar, estou cortando para ficar mais fácil de esticar ele aqui, vou esquentando aqui, ele é muito duro, aí o que eu faço, esquentando até amolecer, amolecer já, e o que eu faço, prendo uma madeira de um lado, outra do outro e prenso com um, vou mostrar para vocês aqui, aí eu prendo aqui ó, na morsa, prendo esse lado aqui na morsa, e esse outro lado aqui com sargento, fazer a mesma coisa com o outro agora, vou botar a linha água, depois eu lixo para ficar uniforme, pegando com a mão, mas está bem quente ó, dá para pegar, consigo segurar aqui ó, mas não aconselho ninguém pegar a camada, certo, pegar uma luva, e pode queimar a mão, vou dar uma pré alinhada aqui, daqui a pouco vou prender na tábua lá, para ele ficar bem uniforme, vai colocar aqui ó, vou botar aqui ó, vamos fazer sim, ó, agora vou menos Choque Letra Bura então lixei as peças todinha pessoal passei na lixadeira ali para não ficar nenhum resíduo para ele casar bem legal aqui na hora que você passar a cola tem que lixar todas as peças lixei todas essas peças aqui as que eu vou usar depois eu tiver que acrescentar eu mostro para vocês então aqui é o seguinte eu colo com cola instantânea mesmo colar normal qualquer uma cola instantânea é só não colo com cola instantânea quando vai pegar chapa de alumínio aí eu já colo com araldite algum tipo de chapa mais plástico madeira eu colo com essa cola instantânea ou cola de madeira mesmo então pessoal vou colar as seguintes cores que eu tenho aqui ó eu vou separar algumas não vou colocar todos que eu cortei ficou algumas de fora o cinza por exemplo não vai ficar muito grosso eu vou colocando aqui vocês vão vendo aí na cor que eu vou colocar então e agora vou pensar ele quando secar eu volto mostrar para você pessoal ficou assim ó já deu uma pré-lixada aqui ó tem uma noção de como vai ficar agora eu vou lixar todinha ali na trifiladeira lá como já mostrei nos outros ganchos vou mostrar nesse aqui só vou eu vou lixar eu quero mostrar vocês como é que vai ficar aí a ideia de fazer PVC fica muito bom muito bom a ideia é muito boa mesmo bem reforçado e é isso aí vou fazer depois eu mostro para vocês vou acrescentar mais aqui ó um pedaço de cano branco laranja cinza esse aqui é marrom o best best eu acho que é marrom e preto lá de cá depois quando eu terminar de montar aqui lixar o morro novamente então colei já secou aqui aqui eu vou tirar aqui o sargento ó como é que ficou pessoal assim ó fica passando mesmo mas depois você lixa corta primeiro ele na máquina né deixa eu tirar as rebarbas e é isso aí eu vou cortar as rebarbas aqui na tico 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 de bancada depois eu vou lixar e mostro para vocês como é que vai ficar e finalizar aqui a peça eu vou sempre lixo aqui nessa lixa aqui arredondei tudo aqui ó essa lixa nossa lixadeira né lixadeira de rolo eu não sei como pode se chamar e é isso aí lixei todinha a peça aqui ficou assim ó aí que que acontece eu vou mostrar para vocês eu vou colocar fazer os furos aqui ó vai um furo aqui outro outro aqui outro aqui outro aqui eu vou furar aqui também eu colocar resina mas eu vou fazer diferente vou fazer um furo aqui depois eu explico melhor para vocês então é esse aqui ó a trifiladeira só peço a vocês que não olha sujeira que é muito pó porque eu lixei muita peça não tem como tá lixando toda hora vai ficar perguntando esse pó que é uma máquina velha que eu vou consertar ela depois vou fazer o vídeo depois então é o seguinte eu peço a vocês que não olhe a bagunça aqui ó lixo aqui por dentro com esse rolo menor aqui por fora eu lixo com esse aqui eu faço o acabamento aqui e aqui ó e vou dando acabamento ok é isso aí então ficou assim desse jeito por enquanto aí que que eu faço aqui eu pego começa de cima para baixo aqui eu vou ver o que que eu faço aqui eu tô pensando em colocar nesse daqui dois assim furado os quatro furados são três desse aqui um mais grosso aqui embaixo furado vazado para colocar a borracha ultrapassando e do outro lado colocar uma esfera ver se eu faço desse modelo cortei os pedacinhos de alumínio furei né furei todos aqui um pouco vem um pouquinho mais para cá mas nada que atrapalhe para colar fica legal um pouquinho de pó aqui de cano vai ficar fica legal vou dar uma lixadinha aqui ficou muito bom então aqui eu coloquei assim ó que eu vou fazer assim vou fazer a cavidade aqui aqui em cima e desse lado só aqui eu não vou fazer para você usar das duas formas uma rã ou se não é enfiar a borracha por dentro com um pedacinho de uma bolinha de uma esfera pequena né dá para usar dessas duas formas então eu lixo para não soltar todos eu lixo agora vou colar depois eu mostro para vocês aqui eu colo com vou mostrar aqui no vídeo logo agora eu deixo secar depois eu vou lixar e mostro para vocês só um pouquinho de pó de cano ali agora vou lixo agora vou lixar ele todinho né deixar ele no ponto de aplicar o verniz vou invernizar vou invernizar ele todinho depois que ele é pronto seco eu vou dar o polimento aí apresenta para vocês isso aqui foi o máximo que eu consegui deixar chegar nesse brilho aqui ó que eu tô fazendo na mão mas eu acredito que ficou bom mostrar para vocês como é que ficou desse jeito é um gancho totalmente em pvc todo de pvc a única coisa que não é pvc esse espina aqui onde vai colocar a borracha borracha né e é isso aí que tem um furo que eu coloquei que deu um rachadinho na hora que foi colocar esse pino mais nada que atrapalha o coladinho ficou muito bacana e é isso aí aqui vai ser colocada a borracha eu vou colocar a borracha nele para mostrar o jeito que dá para ser colocado tem três jeitos que dá para ser colocado você pode colocar a borracha um dos jeitos que dá para ser colocado é assim você coloca aqui põe uma bolinha uma esfera aqui dentro e puxa que ele trava e não passa de volta mas você pode colocar assim também desse jeito e amarrar aqui ó a borrachinha pode ser colocado assim também amarrar a borrachinha aqui embaixo e não escapa mas tem outro modo que eu fiz aqui também que eu vou colocar depois eu mostro para vocês então é assim ó a forma que eu falei fica dessa forma ela entra por esse furo e fica assim aqui você não precisa amarrando aqui em cima só amarra no couro no couro aqui do estilinho então coloquei a borracha aqui ó ficou assim desse jeito espero que vocês gostem aí desse vídeo se gostar não esqueça de deixar o like né é aproveita para se inscrever quem não foi inscrito e ativa o sininho para quando eu fizer um novo vídeo chegar notificação para vocês aí e eu só tenho a agradecer a todos por estar acompanhando meus vídeos e muito obrigado a todos aí